É isso aí meus amigos, e hoje aqui tá um vídeozão aí pra gente poder esclarecer melhor aí aquele vídeo que nós fizemos aí É de mudança de hábitos né, pra você poder economizar combustível tá Não tem jeito, você pode tá com o carro todo revisado, todo top, claro que é importante, óbvio Mas se você não dirigir né, mudando um pouco alguns hábitos né, o carro vai gastar, não tem jeito Então vou deixar esse vídeo aí no card explicando aí legal né, várias coisas que você pode fazer apenas mudando os seus hábitos É, e realmente a economia é notória E tivemos lá alguns comentários, um desses hábitos que nós comentamos foi a respeito do cutoff É cara, cutoff, cutoff é uma função tá, que tem, é os carros com injeção eletrônica Não vou dizer que são 100% porque lá no comentário teve algumas pessoas falaram que no carro não funciona Tudo bem, mas a grande maioria ou praticamente todos tem essa função Que é justamente quando você tá dirigindo e você tira o pé do acelerador com o carro engrenado Simplesmente corta o combustível tá Eu vou mostrar isso ali no consumo instantâneo Quando a gente faz o cutoff funcionar, o consumo instantâneo ali vai lá pra 99, enfim Ele até para de marcar E quando você deixa o carro na banguela, você não está economizando Você continua tendo o consumo tá, você continua tendo o consumo Se você começar a trabalhar a favor do cutoff, com certeza a economia aí é notória Então vamos lá Acelerei, vou tirar o pé Tirei o pé Olha só como é que vai sumindo Simplesmente ele para de marcar Vou pisar devagarzinho Olha lá, 81 km por hora Então olha só, estamos aqui na reta De terceira marcha Tirei o pé Com o carro engrenado, simplesmente ele até para de marcar Vou dar uma aceleradinha Olha lá, 80 km por hora Então simplesmente ele para de marcar Olha só, vou chegar aqui no quebra-mola Segunda marcha Tem outro quebra-mola ali na frente Olha só, tirei o pé Simplesmente ele para de marcar Essa é o cutoff entrando em ação Vamos lá, passei no quebra-mola de novo Dei outro quebra-mola ali na frente Tirei o pé Vocês entenderam? Dá para a gente trabalhar com o cutoff É isso aí, trabalhar com o cutoff Você vai melhorando a economia do seu carro Vamos lá Terceira marcha Tirei o pé Vou dar só uma aceleradinha para ver ali Olha lá Legal, né? Então o cutoff trabalhando ao nosso favor Agora vamos iniciar aí o nosso teste Fazendo aí esse percurso aí simples Uma retinha e tal Com o carro na banguela Se você fosse parar aí Numa lombada Deixando o carro aí na banguela Aquele negócio todo Se vai ter a economia Bom, na banguela é como se você estivesse Com o carro parado Em marcha lenta Você está tendo ali o consumo de combustível Não aquele consumo mais elevado Do que você acelerando Com certeza não Isso daí a gente precisa deixar bem claro Você deixando o carro na banguela Vai estar injetando combustível Porém, menos do que se você estivesse acelerando Então, quero deixar bem claro Deixando o carro na banguela Olha, dezesseis, quinze Se estivesse no cutoff ia marcar o que ali Já tinha praticamente zerado Mas olha só Que ele vai aí Caindo um pouquinho É assim É assim, vamos lá Vamos fazer um outro Vamos lá, de novo Banguela Olha Douglas Quatorze, dezoito Cara, só que ela vai cair Não tem jeito Ela vai cair Aqui você não está utilizando a função cutoff Você continua injetando ali combustível Vocês conseguiram perceber a diferença do cutoff Para o carro na banguela? Olha o quebra-mola ali Cutoff Simplesmente corta o combustível Olha lá que beleza Então tudo certo aqui Primeiro, vou deixar o carro em D acelerando normal Para a gente analisar o que? O consumo instantâneo Vamos lá Acelerando normal Lembrando que o ar está ligado Esse é o consumo instantâneo Estou acelerando Normal Acelerando ainda Nada de tirar o pé Freiei Olha só como que já subiu Já tirei o pé do... Vou acelerar de novo Acelerei Toda vez que dá um pico De quilômetros por litro É o momento que eu tirei o pé aqui do acelerador E o cutoff está acionado Ele corta o combustível Corta o combustível Se o seu carro não está funcionando O cutoff tem alguma coisa de errado Estou aqui a 60 km por hora Tirei o pé Combustível cortado Acelerei Acelerei forte Tirei o pé É o cutoff entrando em ação Coloca aí no consumo instantâneo do seu carro E faz esse teste Quando você tirar o pé Tem que simplesmente cortar os bicos E o consumo instantâneo Ficar aí 100% Acelerei de novo Tirei o pé Passar no quebra-mola Vou acelerar forte Acelerei forte Tirei o pé Top demais, né? É o cutoff aqui De frente pra você Diante dos seus olhos Funcionando E é isso que vai trazer Aquela economia Quando você está descendo a serra Quando você está naquela reta E você já vai tirando o pé Antes de chegar no quebra-mola Isso tudo Faz o carro economizar Você vai ter Uma economia notória Legal demais, né? Então realmente funciona Então se vocês já gostaram Vai deixando aquele like Aquele abraço Meus amigos Fiquem com Deus Tchau, tchau